Pessoal, faz o L aí, hein? Notícia boa nessa terça-feira à noite, vai sair publicada amanhã quarta. Vamos fazer o L. Governo reduz teto de juros cobrado em empréstimo consignado para beneficiários do INSS. O ministro Lupe já deu essa notícia. De 2,14% nós vamos baixar para 1,7% a taxa de juros. E o teto dos juros nas operações com cartão de crédito consignado vai baixar de 3,06% para 2,62%. O ministro Carlos Lupe disse que vai sair publicado amanhã no Diário Oficial e nas redes sociais ele comemorou dizendo baixar os juros é a bandeira do nosso governo e que no depender do Ministério da Previdência estaremos sempre prontos para ajudar. Então está dado aí o exemplo, hein? Para cima do Banco Central, tem que baixar a taxa de juros. O Brasil precisa crescer, desenvolver, gerar emprego, gerar renda. Faz o L aí que o presidente Lula está em plena atuação. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite.